Oi gente, olha só onde eu tô hoje, vamos lá? Uh! Sim, tô no balanço aqui num parque, né? Um parquinho, digamos assim, público que tem aqui num dos pontos turísticos na minha cidade e eu gosto muito de balanço principalmente porque lembra lá em casa, assim a minha infância porque lá em casa a gente tinha balanço só que era feito de pneu e no final de tarde assim, eu gostava muito eu passava praticamente a tarde toda eu chegava da escola fazia as tarefas de escola e tal, tudo mais e ia pro balanço e era de pneu, né? se não me engano é um pneu de carro, depois um pneu de moto por aí, algo assim e eu adorava, então quando eu vejo um balanço desse tipo aqui assim, tá vendo? eu já vou e aqui não tem exceção de idade não que eu saiba, mas tô nem aí também eu quero me divertir, eu quero lembrar da minha época de infância todo mundo deveria fazer isso todo mundo, independente da idade tem que se divertir, tem que lembrar da infância e tudo mais então é isso gente mas é bem louco aqui a vista então é bem incrível vou mostrar pra vocês peraí, deixa eu dar um pause aqui não tem como, eu vou virar pra vocês verem a vista, olha que lindo que é então é bem legal mesmo você acaba, enquanto você tá aqui no parquinho se balançando se divertindo você vê a cidade, vê a vista relembra vários momentos, né? claro, bons momentos bons da vida, né? lembra momentos de infância e claro passa aí o tempo bem legal né, que é o que realmente interessa e esse parquinho mesmo aqui fazia anos que ele tá desativado tá? agora acho que voltou, né? vamos ver se o pessoal não destrói ele de novo, né? porque o pessoal vinha aqui acho que só pra destruir comer mesmo, eu digo não usava era só pra pra destruir mesmo os brinquedos tá? tipo sei lá como que destruiu mas sei que tava um lixo isso aqui verdadeiramente agora vamos ver se a prefeitura cuida também, né? mantém cuidado porque não adianta nada instalar e não manter cuidado também, né gente? então é isso então se você gostou desse vídeo, já sabe não se esqueça clica no botão inscreva-se aqui embaixo ativa o sininho pra receber mais vídeos como este tá? em primeira mão recomendo esse vídeo pra toda a sua família e seus amigos nas redes sociais deixa o seu joinha clica no botão inscreva-se e comenta aqui embaixo o que você gostava desses parquinhos públicos se era escorregador igual aqui tem um também, ó né? ou se era o balanço ou a gangorra a gangorra tem um ano também tá? tá ali né? tá aqui, ó então é isso comenta aí embaixo muito obrigado pela sua atenção até o próximo vídeo se Deus quiser abraço tchau